Saiu a nova atualização do FNAF Ruins Android, então, trazendo pra vocês essa nova versão aqui, eu já gravei esse jogo aqui, mas saiu a nova atualização, se vocês quiserem novas versões aí, vocês comentem aí, beleza? Bora no New Game aqui, se liga só, a última vez que eu gravei esse jogo aqui, tava algumas salas e só tinha o Fredão, beleza? E se liga só, como é que tá esse jogo, caraca, fizeram igualzinho oficial, esse daqui, na moral, poderia ser chamado de FNAF Ruins, oficial pra Android, porque, lembrando, não tá 100% finalizado ainda, certo? Essa daqui é a primeira parte, mas, a gente já pode ter uma ideia aqui, ó, ó, eu tô jogando aqui no emulador, beleza? Olha o Fredão ali, será que esse Fredão dá um jumpzinho? Bora ver, bora encostar nele aqui, o Fredão tá flutuando, ó, será que dá pra passar debaixo? Bora aqui, bora passar aqui, será que passa? Passou, véi, eu passei debaixo do Fred, como assim? O Fred não vai pegar, e se eu ficar em pé na frente dele, ele vai me pegar? Eu pensei que não ia, ó o Jump Square, tá bugadão o Jump Square, hein? Ou foi porque que eu tô no emulador? Bora de lado aqui pra ver se tá a mesma coisa mesmo. Olha lá, só dá o Jump Square se tiver de frente, bora pelas costas aqui pra ver. Mas eu acho que sim, vou. Vai, aqui. É, véi, não, dá o Jump Square. Então a gente já viu que o Jump Square é daquele jeito mesmo. Lembrando, eu tô jogando no LOL, quando vocês for tentar jogar, vocês tentam jogar lá no outro gráfico lá pra ver se acontece a mesma coisa, beleza? Bora pra esse lado aqui pra ver o que que vai ter. Ó o carrinho de mão, caraca, eu tô achando massa esses detalhes, véi. Tá muito bem feito isso aqui, véi. Bora aqui pro lado de cá. Ó, aquele lugarzinho. Eu acho que se a gente vir aqui, a gente cair no limbo e não voltar mais. Ó, aqui dá pra pular, né? Ó, não vou pular não. E se pular e cair ali, é riscado não voltar. Bora pra cá. O que que tem aqui? Caraca, aqui é o cenáriozão do FNAF Security Breach. Só que ruínas, né, véi? Ó, aqui vai cair. Não vou. Vixe, ficou preso? Ah, não. Bora pra cá, deixa eu ver o que que tem. Aqui é aquele lugar onde a gente vê os animatronics a primeira vez, né, se eu não me engano. Ou não. Vocês comentem aí. Ó, o que passa? Pra cá não passa, tá vendo? Pô, ele colocou o cenário ali como dessa uma expectativa pra gente ir, véi, mas não passa. Deixa eu ver, bora voltar aqui. Bora ver pra esse outro lado aqui, pra onde é que vai. Aqui também não vai. E aqui pra frente aqui, será que vai? Ó o carrinho, ó o Fredão. Quer dizer, um Fredinho, né? Sim, aqui. Sim. Rapaz, eu acho que aqui a gente cai, véi. Acho que a gente cai aqui. Ó. Ó o limbo aqui, ó. Aqui já é debaixo do mapa. Quer ver se eu andar aqui e vai cair, quer ver? Se liga. Tô dizendo, ó, véi. Cai no limbão. Caraca. Então a gente viu que ali pro limbo, ali vai pro limbo, aqui não passa. E ali do lado não passa, né? Então, é o seguinte. Tem esses botões aqui, ó. O T aqui, ó. Você bota a máscara. O barra de espaço ali, que é o jump que eu coloquei. E tem o C pra baixar e o E pra correr, beleza? Se vocês quiserem mais atualização desse FNAF aí, vocês comentam aí. E daqui a pouco vai sair outro vídeo aí de outra versão de outro FNAF, beleza? É nóis e fui. Valeu!